DJ GM, DJ GM pra elas dançar Assoprando os hits, assombrando os kits Duas na suíte, movimenta minha cama Fácil pra elas, tô chique, baruladão de agite Dinheiro chama essas delas, adora minha fama Mas que louca a vida, que essas cafetinas Maluca amiga de Londres Linda de marquinha com a postura doce Pode vir que eu tô disposto a pagar o job hoje Dessas puta que conta na noite Sem esforço faz mil e dorme Amo ouro, as garrafas de gold Tudo nos conforme Pra essas puta que conta na noite Sem esforço faz mil e dorme Amo ouro, as garrafas de gold Tudo nos conforme Nem aí pros outros Nem aí pro amor Nem abraça mancada Nós e nós não confunde a levada Eles tenta, 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 tenta e não arruma nada Nem aí pros outros Tem aí se tem flor pra nós dar uma risada Nós e nós não confunde a levada Eles tenta, 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 tenta e não arruma nada Tenta, 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 taca a olho a F800 Pra loira da festa eu já fui penta Manda eles correr atrás do pó de igual atleta Que eu quero ver se esses bicuços já aguenta Esse é pra quem já foi tirado por causa do COI Quem era escolhido hoje em dia é quem escolhe A bandidona do meu lado nem sabe meu nome Mas só de ver a picadilha tá tirando o body Cê vai passar no TV fama Se sair na selfie com nóis que canta e fuma Nóis só tá vivendo, tem gente que só engana E por isso mesmo eu ligo pra porra nenhuma Porra nenhuma Duas na over, grana da Warner Tipo C-Tex, joga os pacote Tô diferente, nego de shopping Elas rebola, se tem um drop Nem aí pros outros, nem aí pro amor Nem abraça mancada Nóis é nóis, não confunde a levada Eles tenta, 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 tenta e não arruma nada Nem aí pros outros, nem aí se tem flor Pra nóis dar uma risada Nóis é nóis, não confunde a levada Eles tenta, 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 tenta e não arruma nada A vida me fez desse jeito Breque verdadeiro, cheio de ódio no peito Zé Polvinha mata, só critica e põe defeito Nóis segue avançando, eu também não tô satisfeito Nóis tava até profetizando Que todo mundo do bonde fica rico esse ano Placas e placas, planos e planos Vendo meu coroa e minha rainha Sempre de boinha viajando Fumando construta pra livrar das neuroses Várias garrafas, mas nóis só completa a dose Só relembrando as vivências de antes Tipo quando era lama e ninguém viu o clói Agora nóis tá na lista do que ela consome Se ela tá pro trecho, nóis vai tá com fome Solto na rua, qualquer nóis resolve Ela já sabe, por isso se envolve Nem aí pros outros, nem aí pro amor Nem abraça a mancada Nóis é nóis, não confunde a levada Eles tenta, 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 tenta e não arruma nada Nem aí pros outros, nem aí se tem flor Pra nóis dar uma risada Nóis é nóis, não confunde a levada Eles tenta, 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 tenta e não arruma nada DJ GM DJ GM pra ela dançar Música Música